Alessio Rodrigues traz um posicionamento forte, um posicionamento perepitório. Os bolsonaristas marcam posição, Alessio. Isso, Amadeu, eles apontam condições para permanecer no PL, agora mais que nunca comandado pelo vereador Leonardo Eulalho e a gente vai apresentar agora quais são essas condições. Ah, tem cartela isso? Tem cartela. Olha as condições, atenção, Farol. Primeira manifestação do vereador Leonardo Eulalho falando sobre esse comando agora e como é que ficaria nessa ala bolsonarista. O que disse Leonardo Eulalho? Fala, Leonardo Eulalho. Ungido pelo Valdemar. É, sim. Fala, Leonardo Eulalho, o generoso. Temos espaços para todos. O crescimento do PL é o nosso objetivo. Não existem alas. Existe um pensamento de centro direito. Olha só. Mas para o centro, no caso dele, né? Ah, é aí. Tem centro, centro. E aí eu questionei, justamente logo após essa manifestação dele, como é que ficaria o caso, por exemplo, citei nominalmente o Daniel Pereira, né? Que é um dos principais... Daniel do Asfalto. Daniel do Asfalto, um dos principais nomes. E ele disse que o Daniel permanece assim e estaria na chapa proporcional. Pronto. E aí teve a resposta também, Amadeu. De quem? Do Daniel do Asfalto. Ah, o que o Daniel disse? Olha, ele apresentou três condições para permanecer no PL. Ele disse que não é descartado realmente essa permanência. Olha as condições, Farol. Candidatura de doutor Pessoa, liberdade para apoiar Silvio, chapa proporcional do partido. Isso, e aí explicando a candidatura é porque ele está também avaliando essa questão da federação ainda e com quem realmente fica o republicano. Se doutor Pessoa vai ser realmente o nome ou não. E aí se for apoiado pelo PL, se vai ter liberdade para divergir, para ser realmente um nome apoiando o pré-candidato Silvio Mendes. E também como é que vai ser essa chapa proporcional. Segundo ele, ele quer permanecer no PL, porque segundo ele, o partido é do Bolsonaro, então tem que ter filiados alinhados ao ex-presidente. Então a chapa proporcional, se tiver formada por mais petistas, na avaliação de Daniel... Petista? Do Asfalto, sim. Foi como ele classificou nomes que já estariam na chapa do PL. Cite um. Ele citou? Citou Valdemir. Ah, o Valdemir Virginia do PT. Agora as voltas que... Não, não do PT. Não estou perguntando. Rapaz, me responda as coisas. Não filiado ao PT, mas alinhado. Não me deixem no vácuo. Não me deixem boiando. Neto do Angelim, que é parceiro do deputado estadual, Coronel Carlos Augusto. Não me deixem boiando, voando. Agora as voltas que o mundo dá... O Vigino é do PT, é petista? Quem? Filiado, não. O Valdemir... Não, não é que é filiado. Pronto, eu vou refazer. Pronto. É petista? Não. Tem a alma petista, o Vigino? Por enquanto, não. Hã? Por enquanto, não. Mas a alma petista anda assim, meio... Tá assim... É... Agora as voltas... Neto do Angelim tem a alma petista. Tá com suza, tá? Tem, tem, tem sim, ele tem. Tem, tem. Ele tem, porque ele é muito parceiro do deputado estadual, Coronel Carlos Augusto. Vou falar... Ai, gente, mas não precisa... O Ari me provoca. Mas não precisa... O Ari agora me provocou, que eu vou fazer uma pergunta aqui. Não, eu só queria comentar com a lei... O Coronel Carlos Augusto, peraí. Tá, peraí. Porque a gente trouxe aqui um B.O. Peraí, você me provocou. A gente trouxe um B.O. do Daniel do Asfalto, dizendo que o vereador Leonardo Lário tinha ameaçado ele de morte. Ele fez um B.O. Que a gente mostrou aqui no Jogo do Poder. E agora podem estar juntos na mesma chapa. Sim. Amadeu, só complementando a informação, ele me disse que caso todas essas condições não sejam atendidas, ele tem conversas já marcadas com o presidente do Progressista, Joel Rodrigues, e com o Tony Kerley do Novo. São duas opções que ele está avaliando, caso essas condições... O Daniel, né? Isso, do Daniel. O Daniel pode ir para um dos dois. Ou o Progressistas ou o Novo. Ele coloca o Progressistas na frente e o Novo como uma terceira opção. A Pauliana mandou umas fotos aí, Ari, do... Eu só quero dizer que não é nem PT, não é nem doutor pessoa. Quem? Não é o PL aí. Não é nem PT, não é doutor pessoa. O PL é Silvio Mendes, minha. Mostra a foto. Olha a Pauliana dizendo que o PL... Pera, amor de Deus. O que é aí, Ari? Vereador Luiz André com o senador Ciro Nogueira. Luiz André quer descontar. Não, mas essa foto é antiga, é do tempo da eleição. Também conhecido como ontem, né? Que é isso. A gente estava com o Rafael um dia desses. Não, era o Leonardo... Estava, estava. E o Leonardo lá também estava com o Rafael um dia desses. Ó, o Luiz André, inclusive, cotado para assumir a municipal, viu? Mas vocês não entendem. Sabe como é o nome disso aí? Distensão. O nome disso aí? Diálogo político. Vocês não entendem? Eu só não entendi porque a câmera, nos vídeos do WhatsApp, não mostravam mais da sala para saber quem mais estava ali. É, eu acho que se o pessoal não retirar os espaços que o PL tem, hoje na prefeitura, não faz sentido eles saírem ali do palácio da cidade, não, porque eles querem garantir a reeleição deles. E hoje o que eles têm na prefeitura, garante.